Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tô indo, fi. Espalha faz anos de eu chegar na real. Já fez. Deu uns hits nele só, tá suave. O irmão do zack que ele é meio mebinha né no começo. Não sei se a gente ganha 2v2 top. Ó o canha aqui. Slash da Camille. A gente ganha, a gente ganha, a gente ganha. Matei. Dá pra vir aqui? Sem flash, sem flash. Eu morro. A gente ganha, eu acho. Ai meu W. O zack acho que não. Você chegou todo macetado. É, ela deu um Q, o W. Caraca, se tu chegar full era... Wipe. É, eu tava igual ela ali ó. Camille conseguiu me dar Q antes de morrer. Esse foi o... Tô bem forte. Peguei as kills tudo. Olha ele ali. Sem flash ele. Ó, Scuddle. O que você tá fazendo? Pegar esse drag pra nós. 6 já. Tá, eu caindo. Não quero deixar ele pegar essas galinhas não. Tô vindo aqui. Ele tá aqui, ele vai pular aqui. Ou ele vai no golem ou ele vai na galinha. Você tá 6 já né? Ele não tem flash. Só de tirar ele tá bom já. Tá bom, tá bom. Boa. Pegamos drag. 4,3. Só sim, flecha aí. Ó. Tô vendo. Tem ult né? Tem. Tem ult que eu tá no caim e ele morre já. A Camille morre também. A Camille morre também. Tá. 100 cartas. 2 stack. Nice. Ult de Camille. Vou de Valeta. Tô 6 já. Tô poderosão. Tem um Warrior na base também. Deixar esses dois golems pequenos sobreviverem. Um só. Ele é bem... Ele fez chamate. Cuidado. Ele morre em 1 segundo velho. Bem fraquinho. Esqueci que eu tava com o bota. Tentei comprar bota. Cadê? Falta quanto pra... 8 e 15. Um minutinho eu ganho bota. Caim tá 6 hein. Vai ter Araltineu. Tão brigando o bot lá. Vou dar mais um. Joga rápido. Olha o bot lá. Cê chega? Não, não, não. Que isso? A gente tá no hill. Tá pegando aqui no hill. A gente vai descer. Não desce nunca. Tá. Eu mato o gato também. Pô. Pega a plate velho. Bate aqui. Os caras não ficam aqui não velho. Fim que sai que tem ult. Dive, 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 dive. É só encostar nele velho. Morreu aqui já. A gente leva a torre fi. Cuidado top. Cuidado do mid com o Caim com o Ayumi dentro. Ayumi largar o bot. Ou ele tá no Aralto ou ele tá fazendo play. Caraca, solou velho. Ó, tá aí. Ele não tem ult eu acho. Morreu. O bot caiu. É fi. Acho que quando é assim você tem que ficar parado debaixo da toa. Tô de cleaver. Dou umas porrada fervorosa fi. Ah, corre zack. Ele quer pegar a forma só eu acho. Ele não mata. Ele não mata esse cara velho. Sim, parece que tá matando. Matou. Cê tem ult? Tô correndo. Estou não caindo mesmo. Tô chegando, tô chegando. A Camille tá chegando também, cê tá vendo né? Quem está? Dois secs. Ele sai. Gato pança. Tomou meu Q. Cadê a Annie? Deve tá subindo aqui. Piu, piu. Dá pra nós dar ult a mid aí. Levar uns blocão. Dá pra não matar. Tem que tomar cuidado com a gente da Annie. Eu vou ficar aqui pra dar W em você já, tá? Pra ela chegar no range e me ultar. Não tem flash. Caim. Mano, eu deletava ela velho. Eu tomei stun. Não deu buffer no meu E, tá ligado? Eu ia dar QQ, auto attack, ult e E enquanto ela voava. Aí não foi. Porque eu tomei stun na hora. Foi muito close. Não, não saiu esse não. Tinha morrido. A Z morreu. Tá. Tem ult? Tô pegando todas as kills, velho. Eu podia ter deixado duas pro triple agora. Ops. Amaguri, bitch. Tô atrás da Annie aqui, Fih. Se ela vier limpar a wave na toy. Ó. Ops. 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 Deve ter que vir a HP pra fazer valer. Mas ele é surpreendentemente forte, véi. Ó, a Kain ta top. Não da cara. Não da cara. Não da cara. Wait for daddy. Vocês podem estar tentando me goblinar aqui também. Não red. Que é, eu tá pra ver eles? Tô indo, ó, tão todo mundo lá, morreram Só sai, Nautilon Morreu também Puxa a mid aí Vamos ver quem vai embora daqui Vou matar a Camille quando os dois derem B Ele morreu Eu tava esperando pra ver o que ele ia fazer Ele não tava fazendo nada, velho E aí ia chutar a boca dele Ih, morri Não, 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 não O daddy, daddy's here, buddy Hoje não, hoje não, fi Nossa, se ele tivesse ult ali, fi Não, se ele não tivesse ult, insta caixa, fi Tô na bala Nossa, eu vi ela lutando assim, imaginei Nossa senhora, deu até um calafrio Eu ia só, pum, explode igual um Ia de valeta Balão Ah, não vou matar o cara ali de novo, velho É a vida Vai lá que eu te dou um shield que eu ganho assist Pronto Matou? Matei Assist? Oh, greatest Mais vintinho ainda do triunfo de gold Eu vou formar mais um pouquinho Vou ser greedy A gente tá, tá, vou puxar aqui Aham Vai ficar caçando os fraquinhos do time Tô, tô indo Tô muito lagado, é esse cara aí Tá sem ult ele Você não mata ele assim não, mata O driver do lado, é, se não A gente pode brigar aqui Pode Não tem ult, só vim Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo lá atrás, ó Deletei a N já Matou caí Vou rir ainda, velho Killam, killam Oh, Yumi hero Uff Ah Die Pega esse nibzinho e sai correndo, fi Nem ganhamos muito de ganhar na luta Não Dá um hit Sai, 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 pelo amor de Deus Oh my God This is gonna go bad, buddy Run away Ah, se dá GG, dá GG É, não morro aqui não, eu vou matar ele Nossa, nossa É GG? Mataram todo mundo? Matou o Kain, alguém Matou, matou Puxa ele, Zeke Oh, oh Será que dá pra dar GG? Dá, porra Vai nascer a Camille já Sterakzinha me salvou, fi O cara não Não botou fé que eu tinha Eu venho a mim, sedento Olha o exão pra rir lá Mais 177 Mata o gato Cara, eu só pego assist de TF, velho É só pra completar Ah, eu só pego o kill, fi Completar não Só pra dar um 4 milhões de vagas na franquia do CBLOL Tranquilo pra vocês? Eu assim vocês Não sei o que eu vou pagar Nem o Neobrun A gente tá tranquilo, velho Mais 23 São meu dano Eu devo ter dado bilhas 25k Ok, ok Música Música Legenda Adriana Zanotto